Inventividade, criatividade e ousadia são marcas do Rio de Janeiro há muito tempo. Aqui surgiu o frescobol. E foi criado o futebol. Aqui o homem pode voar. O tempo parar. Uma ideia nova surgir na mesa de um bar e ganhar o mundo. Primeiro, promovemos talentos e empreendedores. E somos o estado que mais recebe investimentos no país. O Rio de Janeiro voltou a sonhar e a realizar. Rio de Janeiro, marca registrada do Brasil.